Oi amigos de casa, bem-vindo a Dicas do Diário. Hoje vai ter mais uma dica. Você quer fazer aquele picadinho e não sabe como resolver o problema do ovo poché? Eu vou te dar essa dica. Então você pega os ovos, quebra numa cumbuca pequena. Cuidado para deixar a gema inteira. Depois você faz um movimento circular na água, de maneira que ele roda. Enquanto roda, você larga os ovos. Esse movimento circular faz maneira que os dois ovos ficam juntos. Dependendo de como você quer o ovo, você quer mais morno, quer mais duro, você descozinha mais. Com uns três minutos ele tá pronto. Aí você pega o ovo poché perfeito. Inscreva-se no canal Espoledo, você vai ter outras dicas. Muito obrigado e até breve.